E aí, crianças, tudo bem com vocês? Como está o meu segundo ano? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Neuzinha, vocês se lembram de mim, não é isso mesmo? E hoje nós também teremos contribuição de alunos. Vocês se lembram que na nossa última aula nós pedimos que brincassem ou desenvolvesse uma brincadeira e mandasse aqui para nós o modo de fazer, os materiais necessários? Pois é, hoje tem contribuição de alunos. Mas antes de começar, nós vamos aos nossos cuidados. Vamos lá? Todos atentos aos cuidados. Fique em casa. É mais seguro para você e para todos nós, não é mesmo? Se precisar sair, você já sabe. Qual é a recomendação? Use máscara, mantenha distanciamento das pessoas, não é mesmo? E não se esqueça de lavar bem as suas mãos com água e sabão, caso você não tenha álcool em gel. Hoje, como eu disse para vocês, nós teremos a contribuição de dois alunos. Nós vamos ter o texto, instrucionar um texto que feito pelo Brian. Ele fez o pé de lata. Esse é o Brian. Brian Gomes de Almeida Serafim. O Brian hoje teve uma grande contribuição para a nossa aula. Ele desenvolveu o brinquedo pé de lata e mandou os materiais necessários para fazer o brinquedo, o modo de fazer e como se brinca. Também teremos o texto do aluno Daniel. Ele fez a brincadeira amarelinha. O Daniel, esse é o Daniel. Daniel Moraes Silva Guimarães. Esses dois alunos são da Escola Municipal Professora Rosalva Simões Ramalho. Muito obrigada a vocês dois. Um beijo para vocês. Vocês contribuíram muito para a nossa aula e você vai ver como que eles contribuíram. Vamos ver. O Brian, que construiu o pé de lata, ele mandou o texto que ele fez para nós. Ele mandou todos os materiais necessários para se construir um pé de lata. Vamos ler comigo? Ele precisou de duas latas do mesmo tamanho, vazias. Um pedaço de barbante, papel para encapar as latas, prego, martelo, cola e tesoura. Vamos ver agora o modo de fazer. Vamos ver como que o Brian fez esse pé de lata. Com a ajuda de um adulto, faça um furo no fundo de cada lata. Encape as latas com papel, depois enfie a ponta do barbante em uma das latas e dê um nó. Faça o mesmo com a outra ponta na outra lata. Agora, nós vamos ver como se brinca com o pé de lata, não é mesmo? Vamos ver como brincar. Calce as latas como se fossem um chinelo e saia andando. Será que é fácil manter o equilíbrio no pé de lata? Construa o seu também. Quem sabe? Você vai ser um ótimo andador de pé de lata, vai ter um ótimo equilíbrio. Não é isso mesmo? E agora, nós vamos ver as fotos do Brian desenvolvendo o brinquedo. Vamos lá? Ah, antes de nós irmos para a foto, nós vamos chamar o texto pé de lata de texto 1. Combinado? Agora, nós vamos ver as fotos. Este é o Brian Gomes de Almeida Serafim. Olha, olha ele desenvolvendo o modo de fazer do pé de lata. Cortou o papel, depois colou, colocou os materiais em seu entorno, depois foi, passou a cola no papel, colou nas latas, não é mesmo? Vamos ver. Olha ele colando. Nossa, é um brinquedo legal para se fazer, não é? Tem vários outros brinquedos que você pode fazer aí na sua casa. Cortou as partes que sobraram no papel para ficar muito bem feitinho. Olha que interessante. O Brian falou, com a ajuda de um adulto, faça um furo nas duas latas. Olha o adulto ajudando o Brian. Você não pode fazer sozinho, porque às vezes oferece algum tipo de perigo para você. Não é mesmo? Vamos lá. O Brian disse que enfiou a ponta no furo, deu um nó, fez o mesmo com a outra lata e depois olha o Brian desfrutando do seu pé de lata. Muito obrigada, Brian, pela sua contribuição. Agora nós vamos ver a brincadeira desenvolvida pelo aluno Daniel, da escola Rosalba Simões. Não é mesmo? Vamos lá. O Daniel fez a amarelinha. Vamos ver quais foram os materiais necessários para se brincar de amarelinha. Vamos ver o que o Daniel usou. Ele precisou de duas ou mais crianças, precisou de durex colorido, pedrinha ou tampinha. Lembre-se que você, se você não tiver durex colorido, você pode arrumar outra forma de riscar a sua amarelinha. Pode ser com giz, você pode fazer cada casa com papel, não é isso mesmo? E colocando direitinho no chão, colando, a brincadeira vai dar certinho. Vamos ver agora o modo de fazer a amarelinha e de brincar. Cole o durex no chão fazendo a amarelinha. Numere as casas de 1 até 10 e na casa 10 escreva CEL. Agora nós vamos ver como brincar. Vamos ver quais serão as regras da brincadeira amarelinha. Vamos lá. Primeiro, número 1. Jogue a pedrinha na casa marcada com o número 1. 2. Pular de casa em casa partindo da casa 2 até chegar à casa 10. Quer dizer, se você jogou a pedrinha na casa 1, você não pode pisar nela. Você tem que pular para a casa 2. Não é mesmo? Vamos lá. Terceiro, só é permitido colocar um pé em cada casa. Quando há uma casa do lado da outra, pode colocar os dois pés no chão. Vamos ao número 4 agora. Quando chegar na casa 10, o jogador vira e volta. Volta pulando da mesma maneira. Pegando a pedrinha quando estiver na casa 2. Ganha quem completar a amarelinha acertando a pedrinha em cada casa. Outra regra é também manter o equilíbrio. Você não pode desequilibrar e nem pisar na linha. Não é isso mesmo? Aí a brincadeira vai ficar muito boa. E o texto do Daniel, nós vamos chamar de texto 2. Não é mesmo? Agora, nós vamos usar o pé de lata para fazer um sorteio. Nós vamos fazer uma análise dos dois textos. Você se lembra qual era o texto que o Brian fez? Qual foi o brinquedo que o Brian fez? Foi o pé de lata, que foi denominado de texto 1. E o texto, a brincadeira que o Daniel fez, é a amarelinha, que foi nomeado como texto 2. Muito bem. Agora, a amarelinha vai utilizar os pés de lata para fazer um sorteio desses envelopes que estão na nossa mesa, numerados até o número 5. Nós vamos sortear e vamos, voltando em cada texto, fazendo análise de cada um. Muito bem. Nós vamos usar o pé de lata para pôr o número dos envelopes. Não é mesmo? Vou colocar de 1 até 5. Agora que é a hora do sorteio. A cada número sorteado, a Nilzinha vai pegar o envelope que diz com relação àquele número. Combinado? Vamos lá, sorteando. E vamos, e vamos, e vamos que vamos. Vamos ver o que está falando no envelope de número 1. E ensinar a construir um brinquedo. Qual dos textos que nos ensinou a construir um brinquedo? Vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui, amarelinha. Será que amarelinha ensinou a construir um brinquedo? Será? Não. A amarelinha falou sobre uma brincadeira. Vamos ver no texto 1. Pé de lata. Será que o texto 1 ensinou a construir um brinquedo? Olha, ele mostrou como fazer o pé de lata. Então, a finalidade do texto 1 é construir um brinquedo. Não é mesmo? Vamos colocar aqui. Muito bem. Construir um brinquedo. Vamos ver o texto 2 aqui. O texto 2 ensinou construir um brinquedo ou fazer uma brincadeira? Fazer uma brincadeira. Então, a finalidade do texto 2 não foi construir um brinquedo. Foi ensinar a fazer a brincadeira de amarelinha. Então, o texto 2, que é amarelinha, ensina uma brincadeira. Não é mesmo? Agora, vamos ao nosso próximo sorteio. E lá vai, e lá vai, vamos lá. Que número vai sair? Número 3. Vamos pegar o envelope de número 3. Aqui está o envelope de número 3. Vamos ler aqui. Materiais necessários. Será que no texto 1, vamos ver o texto 1, falou sobre os materiais necessários? Vamos ver? Olha aqui. Materiais, duas latas do mesmo tamanho, um pedaço de papel, não é? Para encapar as latas, prego, martelo, cola e tesoura. Então, o texto 1 apresentou os materiais necessários. Não foi? Vamos ver o texto 2 também, se tem materiais necessários? Os materiais necessários estão aqui. Duas ou mais crianças, dureques, pedrinha ou tampinha. Então, tanto o texto 1 quanto o texto 2 apresentaram os materiais necessários. Materiais necessários. Ensinar a construir um brinquedo, mostrou. E ensinar a brincadeira, também mostrou os materiais necessários. Não é mesmo? Vamos agora ao nosso próximo sorteio. Deixa eu tirar o envelope 3 daqui. Vamos agora ao nosso próximo sorteio. Vamos lá. Número 2. Vamos ver o que diz o envelope de número 2. Possui passo a passo. Vamos ver o texto 1. O passo a passo é o modo de fazer, não é mesmo? Então, o texto 1 possui passo a passo. Vamos ver também se o texto 2 possui passo a passo? Sim! Como brincar? É o passo a passo do texto amarelinha. Então, a amarelinha também possui o passo a passo. Vamos agora ao nosso próximo sorteio. Número 5. Envelope de número 5. Vamos ver o que diz o envelope de número 5. Escrito para crianças. Será que o texto... O texto 1 foi escrito para crianças? Claro que foi! Claro que foi, né? Vamos ver também se o texto 2 foi escrito também para crianças. Sim, ensinar uma brincadeira é um texto inscrito para crianças. Não é isso mesmo? Vamos agora ao nosso próximo sorteio. É o último número. É o envelope de número 4. Vamos lá? Vamos ver o que diz o envelope de número 4? Ensinar como brincar. Será que o texto pé de lata ensina como brincar? Ensinou. O texto pé de lata ensinou como brincar. Calce e saia brincando. E o texto amarelinha também ensinou como brincar? Agora, eu quero que você me diga uma coisa. Será? Para quem foram escritos esses textos? Será que foi para um público adulto? Um público criança? Foram escritos para as crianças? Vamos ver o texto 1. Vocês acham que é para criança ou para adulto? Então, são para crianças. Então, o nosso público-alvo é o público infantil. Vamos marcar aqui público infantil. Vamos ver o nosso texto 2 também. Qual que é o público-alvo? O público-alvo também são as crianças. Então, o texto 2, amarelinha, o público-alvo também é o público infantil. Não é isso mesmo? Muito bem. Hoje, nós fizemos a análise de dois textos que instruíam. Um como brincar e outro como desenvolver o brinquedo, como construir o brinquedo. Não é isso mesmo? E hoje, nós ficamos por aqui. Você gostou da nossa aula? Aproveite que você está em casa, em quarentena. Não é isso mesmo? E aproveite para fazer vários brinquedos e várias brincadeiras. E outra coisa. Você acessou a nossa plataforma EsmedGV? Se não, basta você apontar a câmera do seu celular para esse símbolo que aparece na sua TV e você será direcionado para a nossa página. Lá você vai encontrar todas as atividades de todos os conteúdos. Faça uma por uma. Que breve você vai voltar para a escola. Combinado? E já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Peça a ajuda de um adulto. Inscreva lá. Lá você vai poder ver as aulas quantas vezes você quiser. Beijo. Te espero na nossa próxima aula. E obrigada, Daniel. E obrigada, Brian, pela contribuição. Obrigada, viu? Tchau.